Entrevista de Rogério Ceni e olha o que ele falou após o empate do Bahia com o Internacional em um a um. Veja o que ele disse. São dez jogos jogados aqui, realmente com um empate com sete vitórias e duas derrotas. Nos últimos jogos, nós não conseguimos o mesmo êxito que a gente teve no início do campeonato. Eu acho que é um campeonato difícil, bem competitivo. O Internacional também montou uma boa equipe. Nós tivemos uma outra oportunidade para definir o jogo. No primeiro tempo, fizemos um bom primeiro tempo, eu achei. No segundo tempo, a gente caiu um pouco. Alguns jogadores com pouca minutagem até hoje jogaram. Alguns desfalques, outros jogadores como Lúcio, que estreou hoje. Enfim, não é tão simples de você assimilar todo esse processo. Mas nós temos que, não podemos se abater por isso. Temos que saber que é difícil, logicamente, você não pontua em casa, seu torcedor sempre esperando os três pontos, tomar gol no final, assim como nós fizemos no último jogo no final e revetemos um jogo que seria uma derrota. Hoje também sofrer esse gol no final pesa bastante para a gente. Cada três dias tem um jogo, nós temos que tentar levantar a cabeça. Eu entendo, logicamente, a decepção, a tristeza. Mas a gente não pode parar, porque a dificuldade vai existir ao longo do campeonato. Nós temos que voltar a vencer. Boa noite, Rogério. Sempre que for falar dos jogos, vai sempre a galera se pegar aos gols, né? Como acontece ou como sofre. O Bahia volta a marcar em uma jogada, bola parada, um gol do David Duarte, que não joga desde o começo da temporada, né? Eu queria que você falasse do David. E a questão do chute, né? O Bahia finaliza pouco. Por que que ainda continua finalizando pouco, não chuta de fora da área e preza ainda pelo toque, que muitas vezes acaba errando como foi no último jogo e hoje? É, realmente, o número de finalizações caiu um pouco. Os adversários, talvez, também bloqueiam melhor, marcam melhor. Esse é o time do Inter, o time que joga com três homens à frente. Todo mundo vem jogar aqui, normalmente, com três homens no meio, à frente. Dificulta um pouco mais pra gente. Sobre o gol do David, logicamente, ele dá uma vantagem no jogo aéreo, né? O David já fez outros gols de bola parada, né? Dessa maneira. Diferentemente, por exemplo, do Canu, um jogador que tem como ponto forte, né? A construção e o jogo aéreo. Dá até uma segurança, uma possibilidade maior das bolas paradas se desenvolverem. Sobre o gol, o sofrido. É uma bola chata, uma bola difícil. Pra quem já jogou no gol, eu posso garantir pra você. É uma bola que, quando você traz pra dentro, o Kicam. Ali naquele lugar, o gramado é o mais difícil, realmente, de... A bola Kicam muito em cima do marco. Ele tenta, logicamente, jogar a bola pro lado, né? Mas é um chute chato, não é fácil. Eu sei que o torcedor acaba pegando no pé. Mas é um chute que eu sei do grau de dificuldade que é pro goleiro fazer essa defesa. Mas nós temos que voltar, finalizar mais. Como foi no começo do jogo, parecia que nós tivemos um volume muito bom no começo do jogo, né? Mas, no final, nós não conseguimos manter esse nível de jogo. Precisamos, realmente, chutar mais de fora da área. Dentro da área, também, fora da área. Finalizar mais, de uma maneira geral. Boa noite, Rogério. A minha pergunta, ao meu ver, o Biel fazia uma boa partida. Sim, sim. Por que a troca? Porque ele faz duas semanas que ele não treina. Ele teve uma torção de tornozeiro na recomposição defensiva, que também vale pro jogo. Você vê, o Inter liberou os dois laterais pra atacar, trouxe o Bruno Henrique pra construir. Então, a recomposição dele já começava a ficar bastante falha. E ele treinou, fez um treino, praticamente, com a gente, com o grupo todo, né? E o resto foi trabalho de recuperação, de fisioterapia. Ele jogou, acho que somado todos os minutos, 58 minutos, quase, sei lá, 55, 60 minutos, alguma coisa assim. E ele, fisicamente, era o momento dele sair, porque ele já estava cansando na recomposição. Mas, com certeza, num contra um ofensivo, principalmente no primeiro tempo, ele levou as melhores jogadas de perigo. Saltou algumas vezes pra pressão um pouquinho errada e nós tomamos algumas bolas nas costas dele. Porque, realmente, a parte física, ele treinou menos do que os outros. Rogério, boa noite. Você tem comentado que, no início do primeiro tempo, a equipe tem jogado, tem feito bons jogos. E a torcida muito questiona também que, ah, é o time dos 20 minutos. O que é que você acha que tem acontecido pra que o time tenha caído, assim, depois desses 20 minutos, geralmente, em média, pra que não tenha feito esse bom desempenho no início da partida? Essa expressão eu nunca tinha ouvido. Eu falei dos 70 minutos uma vez atrás, mas dos 20 é a primeira vez que eu ouço. Contra o Palmeiras, por exemplo, nós não conseguimos jogar nos 20 primeiros minutos e fomos melhorar no decorrer do jogo, né? Eu acho que, logicamente, quando você tem mais energia, você consegue... E quando você pega um time que tenta atacar mais você, você tem mais espaço, logicamente, pra jogar. Não vejo como um time que joga só 20 minutos. Jogou bem mais do que 20 minutos hoje, no primeiro tempo. Agora, do outro lado, também tem um adversário que tem qualidade, que investiu, que tem bons nomes, boas contratações, boas trocas, né? Que também passa por um momento difícil de eliminação no campeonato. Nós deveríamos... Poderíamos ter tentado finalizar esse jogo, fazer o segundo gol. Acho que se sustentar só no primeiro gol, iria ficar difícil, né? Eu acho que, pra gente, o que sofre, por exemplo, o Lúcio com um treinamento só. O Biel retornando de lesão com um treinamento só. O David, como você falou, não jogava desde 31 de março. Entra o Vitor Hugo no lugar do David, que voltou pra cá agora. Muitas ausências, ou seja, são uma série de fatores que atrapalham. Mas nós precisamos voltar a vencer, porque senão você não consegue sustentar sua posição no campeonato. Rogério, quatro jogos, dois empates, duas derrotas. E uma decisão na Copa do Brasil é uma semana, em um mês, onde a gente vai fazer um jogo a cada 71 horas. E é necessário se reinventar. O que você tem em mente, e também falando, eu sei que não é da sua alçada falar de reforços, mas pra poder mudar o estilo de jogo do Bahia e fazer... Sair um pouco desse jogo, eu sei que a ideia do time é positiva, mas também pra mudar um pouco e deixar do Bahia ser tão previsível para os adversários. O que você tem em mente a respeito? Veja, eu acho que nós temos, infelizmente, culminou com o número de cartões amarelos que vinham acumulados durante muitas rodadas, sem sofrer esse terceiro cartão amarelo. Em dois jogos, nos últimos dois jogos, nós tivemos, todos que estavam pendurados, com exceção do Everton Ribeiro, acabaram tomando o cartão, ficando fora do jogo do Atlético-Renense ou ficando fora do jogo de hoje. As lesões que não vinham acontecendo, o caso do Ademir, o caso do Biel, o caso do Everaldo, que não ficou fora... Hã? Do Canu? Hã? Cicinho? Enfim. Infelizmente, quando aperta o campeonato no meio do ano, já é um momento que você tem 44, 45 jogos feitos, né? Nessa, até essa... 40 aí? 45, até essa época do ano. Então, assim, aí vem a própria CBF mudando a data, quando você tinha um espaçamento maior para descanso, você põe um jogo a cada três dias, quinta, domingo, quarta... Então, isso, juntando as opções que diminuem pelos cartões, as opções que diminuem pelas lesões, dificulta. Então, assim, não é desesperadamente sair contratando. Eu acho que isso não é o que... Claro, se você tiver um jogador para chegar aqui e botar, e ele vai jogar naquela determinada posição, eu acho extremamente válido. Caso contrário, infelizmente, é um momento de oscilação, que você tem que esperar o retorno desses jogadores, que você tem que limpar os cartões amarelos e ter mais opções para que você possa ter as melhores trocas possíveis e escolher os melhores onze que tenham um pouco mais de espaço. Por exemplo, no jogo... Nós temos mais um jogo agora em setenta e poucas horas, como você falou, né? E aí, depois, nós vamos ter um espacinho até no domingo contra a Fluminense. Mas, nós vamos ter que viver da recuperação, ver quem volta, analisar e ver o que a gente pode fazer na construção de cada jogo. Tem entrevista de Rogério Senna após o empate do Bahia com o Internacional por 1x1.